O Fórum de Ciência e Cultura promoveu durante o mês de setembro uma série de debates com os candidatos à Prefeitura do Rio. Dos convidados estiveram presentes Eduardo Serra do PCB, Paulo Ramos do PDT, Chico Alencar do PSOL e Alessandro Molon do PT. Eles apresentaram propostas de seus planos de governo, responderam as perguntas do público e falaram de possíveis parcerias com a UFRJ. As nossas propostas para a cidade do Rio de Janeiro incluem, sem dúvida alguma, um melhor aproveitamento da Ilha do Fundão. Na verdade, nós pretendemos tratar a Ilha do Fundão como um grande parque tecnológico de pesquisa e de produção do conhecimento. Por essa razão, é fundamental garantir mais infraestrutura e infraestrutura de transportes, ao mesmo tempo construir mais parcerias da cidade do Rio de Janeiro com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é motivo de orgulho e de alegria para a nossa cidade. É próprio da Universidade Democrática o livre debate de ideias, a divergência, a polêmica saudável, a construção de um pensamento coletivo que seja majoritário. Não está dado que, embora seja interessante o campus, está todo reunido, que tem que se centralizar no Fundão como obrigatoriedade, como determinação. Aqui há, e eu trabalho aqui também, espaço educacional importante, vivificador. Então, vamos, em primeiro lugar, discutir se essa é uma ideia determinante, decidida e consolidada. A Ilha do Fundão já é um centro universitário da maior importância e, para que ele se desenvolva, e eu concordo com a ideia de que ali devem estar concentradas todas as unidades da UFRJ e as que existem atualmente fora do Fundão, que elas sejam transformadas em centros culturais e para outras finalidades desse tipo, ela deve estar perfeitamente integrada com a cidade. Eu tenho uma posição contrária. A universidade aqui na Avenida Paster, ela tem uma tradição, ela incorpora também a arquitetura de época. Qual a razão de retirar daqui os cursos? É uma região que hoje tem um valor muito grande e a especulação imobiliária, que não pode ver nenhuma beleza, nem natural, nem arquitetônica, que quer destruir para colocar espigões. Olha, é fundamental aproveitar a contribuição da UFRJ, das universidades, dos centros de formação de atletas também, para que a nossa cidade aproveite a realização das Olimpíadas, para, de um lado, massificar o esporte, que é uma ferramenta importante de inclusão social, para descobrir novos talentos, para formar e dar suporte à carreira desses talentos e, ao mesmo tempo, também aproveitar a infraestrutura de regiões e de instituições como a UFRJ e como a Ilha do Fundão, para a hospedagem, para a garantia de suporte à realização das Olimpíadas. Portanto, vai ser de fundamental importância o Fundão e a UFRJ estarem preparados para servir a cidade e, através disso, servir também a todo mundo com a realização das Olimpíadas em 2016. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente deve torcer pelas Olimpíadas de 2016 no Rio, como deve também batalhar para que o Rio seja a sede, uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol. Agora, jamais governar pensando nisso, governar para a Olimpíada, governar para a Copa do Mundo, governar para inglês ver e estrangeiro aplaudir. A melhor maneira de nos prepararmos para uma boa sede de Copa do Mundo aqui em 2014 e para ser a cidade olímpica de 2016 é fazendo políticas sociais públicas, de transporte, de educação de massa, de habitação popular desde já. Primeiro assim, nós somos favoráveis à realização da Olimpíada no Rio de Janeiro com duas condições. A primeira é que haja um conjunto de equipamentos urbanos e de melhoria dos serviços urbanos que fiquem como herança da Olimpíada. Então, nós queremos que a Olimpíada traga um transporte melhor, iluminação das ruas, pavimentação, um desenvolvimento ordenado da cidade em torno dos quatro grandes polos que estão previstos para a Olimpíada. E o segundo é a herança dos equipamentos esportivos. Então, nós queremos que, ao contrário do que aconteceu no Panamericano, que os equipamentos esportivos construídos para as Olimpíadas fiquem com o poder público e eles estejam integrados a uma rede que nós propomos de centros interescolares para a prática do esporte de massa. A universidade copiar o modelo americano, não sei se seria o mais apropriado, mas acredito que seria um estágio até mais avançado. No Brasil, no Rio de Janeiro, não há a massificação da prática esportiva. São pequenos nichos que ainda atraem aqueles que vão muito mais na perspectiva da profissionalização do que na perspectiva do esporte integrado à vida e à saúde das pessoas. De qualquer maneira, o esporte está nas mãos de quem não tem compromisso social. Não é à toa que o Panamericano foi avaliado para custar 400 milhões e custou 4 bilhões. Imagina uma Olimpíada, o que esses caras não vão botar no bolso? Cada área da UFRJ, cada setor da UFRJ pode dar uma contribuição muito importante para a cidade se a próxima prefeitura souber aproveitar. Por exemplo, contribuindo para a formação continuada de profissionais da educação, atualização dos professores, tecnologias criadas pela COP, para tratamento de resíduos sólidos. Além disso, em todas as outras áreas, nós podemos aproveitar o saber e o conhecimento da UFRJ para alimentar a cidade desse saber e desse conhecimento. Seja na saúde, inclusive desde já, de antes da posse, para organizar procedimentos de prevenção à dengue. Se entrar o vírus 4, a letalidade pode ser tragicamente maior do que no verão passado. Na área da educação, atualização dos nossos 37 mil profissionais, professores e dos 47 mil profissionais de educação que temos no município. Essa interseção, essa parceria é fundamental. Nós vamos, através de convênios, promover cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, para os professores, para os policiais, oferecer pós-graduação, oferecer cursos de formação mais generalista para um conjunto maior de estudantes, à noite, por exemplo. E com isso, vamos elevar bastante o número de matrículas no ensino superior público. Nós discutimos o papel da universidade. Eu tenho, já estou sexagenário, então tenho participado dos debates. A universidade está inserida, ensina e pesquisa. A universidade propõe, faz estudos, um prefeito que não compreende que essa inteligência e essa dedicação, que isso tem que ser aproveitado, tem que ter uma parceria, seguramente não vai chegar a lugar nenhum. Tchau. 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 Obrigado.